Eu não sei Eu não sei E que tanho, ai Évora, ai de Évora, me estou lembrando. E que tanho, ai Évora, me estou lembrando. E que tanho, ai Évora, me estou lembrando. A pena, ai do alentejo, olhei para trás, chorando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. Ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. O alentejo de minha alma, tão longe de me vais ficando. Pessa que vamos�i. A CIDADE NO BRASIL